E aí Marlota Cara, nos conhecemos no Vale Point, né? Ah, que coisa que vocês vieram! Mas a... O Frei falou, vem se conhecer no bairro Mas prefiro não se tacar com o bairro Valente, cara, ó A noiva Gata, gente, hoje 5 de agosto Cadê o Brunão? Pô, o noivo some, gente! Não, seu pão pão Vemos aqui no bistrô, hein? Campo Grande Olha, o Brunão chegou, gente Tamo junto, chegamos Acabou O Brunão chegou Mas o Brunão chegou Acabou Acabou E o Brunão casou E o Brunão casou E o Brunão casou Bora! Obrigado! Vamos sair pela confiança Vamos arrasar Vamos remeter essa pista Tudo nosso Você vai avisar, Michael? É com muito orgulho que eu chamo esse cara pra quebrar tudo aqui Ele que é considerado o rei dos casamentos Com vocês, Andinho Marafanque! Senhoras e senhores, boa noite Prepare-se Depois é a partir de agora Depois é a partir de agora Vamos fazendo uma viagem ao tempo Hele está chegando Pra fazer o verdadeiro baile funk Pra vocês Cantinho baile funk O rei dos casamentos Cheguei! O rei dos casamentos Alô, Bruno! Alô, Vanessa! Vai começar o baile funk Abraçando a Beyboy O rei que quer, vai O rei que quer, vai O nosso sonho não vai terminar Mas eu decido a te juntar E esse amor poderá ser capaz, gatinha O nosso sonho não vai Desse jeito que você faz Mas depois que o baile Acabar Vamos nos encontrar Geral, Geral! Opa! Ei! Ai, 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 ai Vai! Ai, 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 ai Ai, 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 ai O o o o o o o... O o o o o... E a coisa vai chegar, iêêê Eu quero ver a bala Da luz de amassar o rio do chão Vai agitar o mundo Mas o salgueiro não consegue virar Ele pode parar Porque era só mais um ciúme Que a risqueira não vira Ele era banheiro Mas era pai de família É só mais um ciúme Que a risqueira não vira Ele era banheiro Mas era pai de família Mas é que eu moro na estrada Pra você Eu digo para o mundo Que eu amo você É que eu moro na estrada Pra você O nosso amor é lindo Eu moro em São Gonçalo Mas por mim em terra Curtimos os vales do rio Vai agitar o meu Moro em São Gonçalo E curtirmos os vales do rio E qual vai te ver Essa é que eu charme Eu fai que O nosso amor é lindo E qual vai te ver Essa é que eu charme Eu fai que O nosso amor é lindo E tem que eu charme Eu fai que 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 E princesa, por favor volte pra mim Eu te amo, meu Princesa, por favor volte pra mim Pô, quem sabe quer também? E tem quando você se põe, que dói demais Às vezes penso de escrever, mas eu acho que isso não é a solução A solução E nós dois juntos, duas amadas Então eu acho que não tem ninguém Eu te amo, meu Eu quero ouvir, princesa Por favor volte pra mim Eu te amo, meu Princesa Oh, igual a você Eu sei que não tem E até hoje eu lembro que E ainda, e ainda sonho que um dia Sucesso, sucesso Canta aí, vai Igual a você eu sei que não tem De zero a dez E que não E até hoje eu lembro de ti E esse aqui, ó Feidadão, hein? Feidadão, hein? Feidadão, hein? Feidadão, hein? Feidadão, hein? Tem coragem? Cem reais Vai pra Minas Tem coragem? E vai pra Minas Se você é foqueiro Eu quero ver mexer Se você é foqueiro Eu quero virrar Se você é foqueiro Eu quero ver mexer Se você é foqueiro Eu quero virrar Cidade de Deus é o maior Para que te perdoa Pra que? Se você é foqueiro É o maior Sabe tudo? Cidade de Deus é o maior E te perdoa Se você é foqueiro Eu quero virar Uma vezinha só Foi, 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 foi Foi no baile Foi que o baile do Morel Que eu conhecia Que foi uma gostar de mel Foi uma morena E ainda foi uma guia Mas pode pensar Já mexe E, e, e Eu já não aguento mais E vou falar o que é Obrigado! Já domino Meu coração Amo você Minha paixão Quero passar Te quero meu amor Pra sempre vou te amar Eu vou te conquistar Te namorar Quero ouvir Vamos lá Te quero meu amor Meu amor Pra sempre vou te amar Eu vou te conquistar Foi, 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 foi Vai, foi, 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 foi Vai, 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 vai Kyno E foi Só um tapinha Só um tapinha Só um tapinha Não vou te abrir Sou um tapinha Sou um tapinha Sou mulher Lá Mas olha só como ela vem, vem bebida, olha só como ela vem Eu vou falar, meu blusinha, blusinha de silicone, só da linha de cristal Mas olha só como ela vem, meu blusinha, olha só como ela vem Eu vou falar, meu blusinha, blusinha de silicone, só da linha de cristal Mas de segunda, seis, nós vamos na escola Mas de segunda, seis, nós vamos na escola Mas de segunda, seis, nós vamos na escola Oh, baby, me leva, me leva, me leva, me leva que o futuro nos espera E essa aqui, essa aqui, essa aqui, ó! Mas comenta-se um beijo quando vem na sua boca Quem curtiu? Quem curtiu? Dá uma vontade de levar você comigo Mas comenta-se um beijo quando vem na sua boca Dá uma vontade Me dá uma vontade de levar você comigo Eu quero namorar você Ainda no pai Oh, 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 oh C Murphy requer Te abraçar E a vida inteira te amar Eu quero namorar você Ainda não faz isso Te beijar, te abraçar E a vida... E essa aqui ó! Amor, sei que não dá mais Amor entre nós Já não existe mais nada Mostrando o dia em que você me falou Juro, sempre me amar Vamo lá, vamo lá Vamo lá Sempre me amar Venha comigo Amor E eu Eu estou sofrendo Por favor Não vai me deixar Não Não vai me deixar Vamo lá E não me deixar Hoje eu voltei Quero cantar Tipo que corre em minhas veias E de qualquer lugar Sou da Zona Oeste Onde brilha nossa luz Eu sou o Marcinho de Bacu Eu sou o Marcinho de Bacu Eu sou o Marcinho de Bacu Não vai me deixar Deixa ela passar Não olha Nem mexe Sabe quem tá passando? É a mulher do certo Deixa ela passar Não olha Nem mexe Sabe quem tá passando? É a mulher do certo Falte Fale a escanoada Ela descina Fale a escanoada É a maglagem Ela arrasa no muro Tira a roupa no muro Não vai me deixar Deixa ela passar Não olha Nem mexe Deixa ela passar Não olha Nem mexe Sabe quem tá passando? É a mulher do chefe! Show!